Ela podia ter falado de outra forma, sabe? Ou com mais carinho, ou com mais amizade por mim. Até porque naquele momento lá atrás eu tinha ajudado ela no meu aniversário e apresentei ela pra minha rede de amigos e tal. Mas não, cara. Ali eu descobri que ela tinha uma coisa muito ruim dentro dela e que aquilo ali não era digno de um ser humano, sabe? Fazer isso com outro artista, com outro colega. Eu fiquei muito decepcionado. E a partir disso eu passei a enxergar a Anitta com outros olhos, assim. Fiquei muito triste, muito mal. Ela conseguiu me destruir, cara. Eu me senti velho, eu queria parar com a minha carreira. Eu falei, olha o que as pessoas pensam de mim, que não sei o quê. Por ela ter tido aquela atitude e eu, por entender inglês, eu entendi perfeitamente o que ela falou. Ninguém me contou. Eu estava ouvindo. Sabia que eu sabia falar inglês, cara. Entendi tudo o que ela falou pro cara. E eu fiquei muito chocado com aquilo. Eu não imaginava que um ser humano fosse capaz de fazer isso, né, cara? De ter que se autoafirmar. De ter que se autoafirmar pra poder destruir o colega ou querer ser melhor do que o outro, sabe? Então, se ela fez isso comigo, eu imagino que todas essas atitudes que estão acontecendo hoje sejam reais, sabe? Eu acredito plenamente no que a Ludmila está falando, no que você fala, no que as outras pessoas falam dela. Porque, de fato, isso aconteceu comigo. De uma forma, né, um pouco menor, mas... Só estava eu ali ouvindo, mas... Foi chocante, assim, sabe? Eu nunca mais esqueci disso e... Eu vejo ela com péssimos olhos por causa disso.